Salve esse anjo da velha guarda, que ele possa guardar o samba eternamente. O terno branco parece prata, a fita em meu peito diz que eu sou daqueles que vão pra Maracaná e ver a Nália. Eu vou, o vento que leva, o chapéu de pá, também sou de fibra e de pau, Brasil. Samba é tudo que ser, o homem é o único rei e amido. Sua sétima corda, passo devagarinho, com rodouro no coração, meu nome letra de ouro, mais parte do tesouro, de qualquer agrimiação. E de cuica, Juninho? De cuica eu manjo. E aí? Também vou de branco, diz as avenidas, meu salão. Salve, Renascença! Salve, clube, hein! E tal que espanjo e danço com meu anjo, eu sou da velha guarda. O terno branco parece o que, gente? O terno branco parece prata, salve, Renascença! A vida é em meu meio, diz que eu sou daqueles que vão pra Maracaná e ver a Nália, amor, assim, eu vou. Eu vou, o vento que leva, o chapéu de pá, também sou de fibra e de pau, Brasil. Sou a sétima corda, e passo devagarinho, com rodouro no coração, meu nome letra de ouro, é parte do tesouro, de qualquer agrimiação. De cuica eu manjo, também vou de branco, diz as avenidas, meu salão. E tal que espanjo, e danço com meu anjo, eu sou da velha guarda, meu irmão. De cuica, de cuica eu manjo, também vou de branco, diz as avenidas, meu salão. E tal que espanjo, e danço com meu anjo. Eu sou da velha guarda, eu sou da velha guarda, eu sou da velha guarda, sim, eu sou da velha guarda, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Salve Ed Blanc e Moacir Luz. Salve o trabalhador. Maravilha. Salve Marcelinha. Salve Ed Blanc. Tchau. Tchau. Obrigado.